Olá, amados. Olá, amadas. Bem-vindos a um momento de paz. Bem-vindas. Estamos vivenciando o caminho ao auto-reconhecimento através das lições de um curso em milagres. E hoje nós toca a lição 100. Para quem já passou 3 meses e uns 10 dias, aproximadamente, do ano, estudando o curso. Aqui seguimos com este estudo e prática da nossa parte, da salvação. A lição 100 diz que a minha parte é essencial no plano de Deus para a salvação. Vamos fazer uma respiração profunda. A minha parte é essencial no plano de Deus para a salvação. A gente se encontra aqui em São Roque, interior de São Paulo. Uma área, podemos dizer, de Mata Atlântica, né? De levemente, montanha. Isso é montanha? Pode ser montanha? É, tipo serra, né? Ah, serra, isso. É isso. A primeira parte da lição, que diz assim, Da mesma forma que o Filho de Deus completa o seu Pai, a tua parte completa o plano do teu Pai. A salvação tem que reverter a crença insana em pensamentos separados e corpos separados que levam vidas separadas e seguem seus caminhos separados. Uma função compartilhada por mentes separadas as une num único propósito, pois cada uma é igualmente essencial para todas. Uau! Que lindo! O Filho completa o Pai e o Pai conflita o Filho. Que lindo! Quando assumo a minha parte. Uma está incompleta sem a outra. Que coisa é? Uma das coisas mais impactantes do curso, quando eu vi, foi isso. Que Deus não está completo sem o seu Filho. Meu Pai amado. O próprio Deus não está completo, porque falta o seu Filho. Meu Deus. É óbvio, mas nunca, nunca que eu ia dizer isso para a gente, né? Quem você pensa que é, vai dizer. Pois é. A vontade de Deus para ti é a felicidade perfeita. Por que deverias tu escolher ir contra a sua vontade? A parte que Ele guardou para assumires na execução do seu plano, te é dada para que possas ser restaurado àquilo que é a sua vontade. Essa parte é tão essencial para o seu plano quanto para a tua felicidade. A tua alegria tem que ser completa para deixar que o seu plano seja compreendido por aqueles a quem Ele te envia. Eles verão a sua própria função no teu rosto resplandecente e ouvirão o chamado de Deus por eles, no teu riso feliz. Uau! Me permite essa parte? Ah, sim. Sim. No segundo parágrafo, na parte 3, que diz A parte que Ele guardou para assumires na execução do seu plano, te é dada para que possas ser restaurado àquilo que é a sua vontade. Essa parte é tão essencial para o seu plano quanto para a tua felicidade. A tua alegria tem que ser completa. E eu comecei dizendo aqui que estamos em São Roque porque pegamos dois dias de férias, né amor? É. Dois dias de descanso porque estamos trabalhando bastante e eu me senti exausto de repente. Então, escolhemos vir para cá. Mas veja, não estava me fazendo totalmente feliz isso. Mesmo assim. porque eu não sei ser feliz. Quando toda essa magnificência que me é dada para que eu possa estar bem, sempre veio eu me lembrar de que de qualquer coisa para me distrair na realidade. Porque eu fui ensinado a acreditar no sacrifício, no esforço, na luta, sempre. E com o passar da minha prática pessoal, eu vou aceitando ser guiado por Deus. Aceitar o plano dele, não o meu. porque já há um tempo, obviamente, escolhi não mais me distrair por nada. já não busco eventos na minha vida que possa me distrair de qualquer maneira. Então, é como que a minha mente está nesse lugar, se adaptando a essa nova etapa, não sei como chamar isso. a essa nova etapa, não sei se é etapa, a isso que eu estou vivendo agora. e o meu corpo sente uma coisa estranha, ainda muito estranha, tipo, cara, como pode ser tão bom em tudo. porque o meu corpo estava acostumado a ficar contente e feliz, antigamente, depois de ser estourado, depois de muito sacrifício, muito esforço, e algo muito importante que o meu corpo estava acostumado, é que ele sabia que isso tinha um fim, que isso iria acabar. como é o final de semana de muita gente, ou as férias de muita gente, né, que sai de férias e vai para algum lugar, mas sabe que vai voltar para o mundo, para o inferno, para o caos, preocupações e tal, mas isso já não está em mim, isso já se foi, então não tenho para onde voltar, então eu só vejo que isso permanece, e isso me... me dá uma coisa de, meu Deus, não pode ser que eu possa... eu posso ficar em paz, mas eu posso ficar feliz mesmo, tá tudo bem, e... eu tenho que me preocupar mesmo? é... e uma parte minha já sabe disso, já aceita isso, mas essa parte minha que se identifica com o corpo, o meu estômago ainda prende, sento calafrio, tudo, o meu corpo sente isso, e estou me adaptando, então, eu queria compartilhar isso, porque acho que tem tudo a ver justamente com a... de como isso que estou vivendo, que parece... agora contando, me vem a imagem da cena da morte do cisne, sabe? é um... um debater... um debater constante, que o corpo faz, porque... ele está morrendo... é... essa identificação, né? isso... um personagem... exato, o seu papel... de regente, né? de comandante, de mim... é... então, naturalmente, ele está passando por isso, mas é muito interessante que... nesse... tipo... a minha parte, como você terminou dizendo aqui, é... eles verão a sua própria função no teu rosto replandecente, e ouvirão o chamado de Deus por eles, no teu riso feliz... parece tão simples... parece... é... é simples... mas parece tão... tonto... meu Deus... que absurdo o que eu estou dizendo... porque pareceria a coisa mais... natural... ouvia... tão simples de... ah... rir... seja feliz... e está tudo bem... é... mas... a gente não sabe o que é isso... não sabe... eu não sei... você sabe? você sabe permanecer nesse estado? é porque não é um fazer de conta... hum... porque tudo que... tudo... todo aprendizado deste personagem aqui... é baseado no fazer de conta... perceba que tudo que a gente aprende na escola, faculdade, cursos que você faz... é só você fazer de conta que você sabe... você não precisa saber mesmo... hum... aqui no caso é... tem que saber mesmo... hum... tem que falar desde uma autoridade de experiência, né? é isso que resplandece... exato... vai resplandecer num simples riso... é... né? e a gente está aqui... dois dias... que a gente tirou de descanso... e estamos aqui fazendo lição... porque... isso não é o nosso trabalho... de esforço... é a nossa vida... a gente vive isso... então... ah... vamos tirar dois dias... não vamos... querer saber de nada... de ninguém... ontem a gente... fez o nosso grupo de estudo normal... porque... é a nossa vida... é... incrível... pra te dar, meu amor... tu... brilho... e ninguém ri... porque todo riso... só pode ecoar... o teu... meu Deus... tu... de fato... és essencial... para o plano de Deus... da mesma forma... que a tua luz... aumenta... todas as luzes... que brilham no céu... a tua alegria... na terra... chama todas as mentes... para que deixem as suas tristezas... e tomem... os seus lugares... ao teu lado... no plano... de Deus... As de tu mente... el abejorro... Mother Blessing... procura no Youtube... é uma... é uma canção... que... diz isso... é em espanhol... que diz... As de tu mente... el abejorro... abejorro é... a... abelha rainha... que se comunica... com todas as outras abelhas... é isso... sim... da mesma forma... que a tua luz... aumenta... todas as luzes... que brilham no céu... a tua alegria... na terra... chama todas as mentes... para que deixem as suas tristezas... e tomem os seus lugares... ao teu lado... no plano de Deus... Ai... graças Padre... os mensageiros de Deus... são alegres... e sua alegria... cura... o pesar... e o desespero... eles são a prova... de que a felicidade perfeita... é a vontade de Deus... para todos aqueles... que aceitarão... como suas... as dádivas... você é o pai... Os mensageiros de Deus... são alegres... ai... que maravilha... é como... isso me leva... bom... nós dois... fizemos isso... como... como que a gente pode salvar esse mundo... como que... e tentar de várias maneiras... e... e ver que está todo mundo... desculpa... eu falo... cagando para tudo... e cagando em tudo... e fala... então... pelo amor de Deus... me tire daqui... eu quero descer... e aí... e aqui... diz claramente... como... fazer isso... de que maneira... fazer isso... é... é... dar... tudo de si... para que isso realmente ocorra... né... que não é na forma... não tem nada a ver com a forma... é disponibilizar a alegria de Deus... atualmente... exato... hum... e a tristeza de estar aqui... aparentemente... se vai... não nos deixaremos ficar tristes hoje... pois se o fizermos... falharemos em assumir a parte que é essencial... ao plano de Deus... assim como... a nossa visão... a tristeza é um sinal de que tu queres desempenhar outro papel... em lugar daquele que te foi designado por Deus... uau... assim falhas em mostrar ao mundo... como é grande a felicidade... que é a sua vontade para ti... e assim... não reconheces... que ela é... tua... hoje... procuraremos compreender que a alegria é a nossa função aqui... se estás triste... a tua parte não é comprida... e assim o mundo todo fica privado da alegria junto contigo... Deus te pede que sejas feliz... para que o mundo possa ver o quanto ele ama o seu filho... e que é a sua vontade que nenhum pesar... surja... para abater a sua alegria... que nenhum medo o assalte para perturbar a sua paz... hoje... és... o mensageiro de Deus... trazes... a sua felicidade... a todos aqueles que contemplas... a sua paz... a todos aqueles que olham para ti... e veem... a sua mensagem... no teu rosto... feliz... vamos nos preparar para isso hoje... durante os nossos períodos de prática... de cinco minutos... sentindo a felicidade surgir em nós... de acordo com a vontade de nosso pai... e a nossa... começa os exercícios com o pensamento que a ideia de hoje contém... então... reconhece que a tua parte é ser feliz... apenas isso é pedido a ti... ou a qualquer um que queira assumir o próprio lugar... entre os mensageiros de Deus... pensa sobre o que isso significa... tu... de fato tens errado... por acreditares que te é pedido qualquer sacrifício... no plano de Deus... tu só recebes... e nunca perdes... nem te sacrificas... nem morres... que lindo... agora... vamos tentar achar aquela alegria... que prova a nós... e ao mundo todo... a vontade de Deus... para nós... é a tua função... achá-la aqui... e achá-la... agora... para isso... tu... vieste... que esse seja o dia... em que terás sucesso... olha profundamente dentro de ti... sem perturbar-te... por todos os pequenos pensamentos e tolas metas... pelas quais tu passas... na tua ascensão... para encontrar... o Cristo... em ti... em ti... em ti... em ti... em ti... está lá... e podes alcançá-lo agora... o que preferirias contemplar... em lugar daquele que espera... para que possas olhar para ele... que pequeno pensamento... terá o poder de deter-te... que meta tola... poderá impedir-te de ter sucesso... quando aquele que te chama... é o próprio Deus... ele estará lá... tu... és... essencial ao seu plano... hoje... tu és... o seu mensageiro... e tens que achar o que ele quer... que dês... não esqueças da ideia para o dia de hoje... nos intervalos entre os períodos de prática de cada hora... é o teu ser que te chama hoje... e é a ele que respondes... toda vez... que disseres a ti mesmo... que és... essencial... ao plano de Deus... para a salvação... do mundo... a minha parte... é essencial... no plano de Deus... para a salvação... entendeu, meu irmão? minha irmã... é oi... 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 namaste... Ah...